Salve, Corinthians! Dinheiro? Também não sei. Mas que a gente ia estar lá, a gente ia estar lá. Quebrei o fêmur, quebrei o joelho, a bacia. Menos de um mês para cicatrizar e ir embora para o Japão. Começou esse slogan, vai Corinthians. Aí falei, não, não é vai Corinthians, aqui tem que ser vem Corinthians. Um fumo, marcha para o Japão. Nosso poder aquisitivo não estava dando para ficar em Tóquio, em hotel, nesses lugares. Então o pessoal da Fiel Japão arrumou um hotel. Eu falava hotel fantasma, né? Era sinistro, mano. Parecia filme de terror, velho. Escutava uns barulhos na madrugada, mano. Se você perguntasse para mim, você quer conhecer o Japão? Seria o vigésimo, trigésimo destino que eu falaria que eu iria. Mas eu só fui para o Japão por conta do Corinthians. O Corinthians me fez conhecer tudo isso, velho. O primeiro jogo para a gente era disparado o jogo mais importante. Precisava ganhar para assistir ao final. Uma coisa mais diferente dos torcidas lá no Japão seria barulho, loucura. E aí o japonês, por sua vez, quando ele começava a te encontrar no metrô, ele olhava e você via... Bye Corinthians! Bye Corinthians! Bye Corinthians! Jero, Jero é uma mudança no comportamento. Eu acho que temos boas trazagamento, né? Me faz barreira anti BRIDIOS com o seguidor, né? I α Obrigado.